Olá, pessoal, boa noite, boa quinta-feira para todo mundo, começando aqui a primeira live da semana, né, estive ali no Rio de Janeiro, aquela terra maravilhosa, tirando alguns dias de folga, conheci ali grandes ícones da história do jiu-jitsu, da luta, que me receberam muito bem, né, fui ali na Grace Humaitá, entrevistei o grande hoker, conheci o grande Peixotinho, essa lenda da Carson, um grande jornalista, né, o faixa vermelha do jornalismo, o grande Marcelo Alonso, agora estou de volta aqui ao vivo, fazer uma live muito especial, uma pessoa que é 100% Carson Grace, né, um discípulo direto do mestre Carson Grace, né, a preta dele acabou pegando depois com o Bolão e com o Murilão, mas na verdade, toda a formação dele, grande parte dela, a maioria foi com o mestre Carson, então tem muita história para contar, e uma grande história dentro do jiu-jitsu também, né, um dos precursores ali do que a gente chamou hoje de berimbolo, então uma técnica bem avançada, em que ele é uma das pessoas que ajudou a desenvolver essa técnica, então um guardeiro nato também, né, se testou e teve uma carreira muito boa também, um cartel muito positivo dentro do MMA, então estamos falando do grande Marcel Ferreira, faixa preta, que vai ganhar o sexto grau daqui a alguns meses, então a gente já pode apresentá-lo como um sexto grau, então uma honra te receber aqui, meu irmão, uma honra para o canal MMA Debate. Valeu, Floresta, pô, o prazer é meu estar participando aí dessa live aí, te parabenizar aí pelo teu trabalho, acompanho direto, as entrevistas são bem interessantes, está mandando muito bem, cara, está de parabéns mesmo pelo incentivo à luta aí, está de parabéns. E o bacana é como é que é o mundo da luta, né, as conexões, amizades, no dia que eu fiz algumas lives, eu fiz com um grande Cal Monteiro, né, uma figura fantástica, um cara super legal, ele, pô, entrevista o Marcel, o Marcel é lenda, e ele acompanha o seu trabalho e tal, vou passar o contato dele, e aí você ficou amarradão, então é bem bacana saber que você assistiu o canal, e o Cal, né, com aquele jeito dele, super carismático, gente boa, fez aí essa ponte, e graças a Deus a gente está fazendo essa live aqui hoje, manda um abraço para o grande Cal, inclusive ele está até aqui na arca, ele acabou de mandar uma mensagem aqui, olha, ele maréu, maréu, um monstro, casca grossa da pesada, olha lá. Cal era meu ídolo, meu ídolo da mulher, da mulherada, gente boa demais. Meu irmão, vamos falar um pouco para a gente, como é que foi o início da sua relação com as artes marciais, já foi direto no jiu-jitsu, você fez alguma arte marcial antes, conta para a gente, a primeira relação que você teve com a arte marcial dentro da sua história. Então, cara, desde moleque eu sempre me identifiquei com arte marcial, quando eu era moleque, morava no Rio, eu comecei fazendo taekwondo, fui até a faixa amarela, aí depois fui fazer full contact, que hoje não é muito conhecido, mas é tipo um kickboxing. Esse tamanho era bem molequinho, aí eu parei, eu morava no Rio, aí eu fui morar em Teresópolis, e aí, Teresópolis é tipo a terra de jiu-jitsu, entendeu? Os gregos moraram lá há muito tempo, então, Teresópolis é bem forte no jiu-jitsu. E lá eu conheci o jiu-jitsu. Quando eu era moleque ainda, eu fiz um pouquinho. Depois, quando eu tinha uns 16 para 17 anos, eu voltei a treinar com o professor Jucão, treinei por uns 4, 5 meses, e aí me mudei para o Rio, voltei para o Rio, e aí fui direto para Carson Grace. Maravilha, e bacana você falando do kickboxing, do full contact, eu lembro, na época adolescente e tal, tinha em São Paulo um dos grandes nomes, que era o Paulo Zorello, você deve lembrar dele. Paulo Zorello, nessa época mesmo, que eu acho que era até, talvez por causa dele, que tinha um nome bom, eu gostava de assistir luta de full contact, Muay Thai, por isso que eu fui fazer. É, as lutas, às vezes, passavam na Manchete, na Bandeirantes, aí tinha até aquela rivalidade assim, entre ele e o grande Sérgio Batarelli também, né, tinha uma rivalidade, vocês nunca lutaram, mas tinha aquela rivalidade no ar, assim, com a época bacana. Época bacana, é, isso aí. Messi, fala para a gente, então, dessa sua ida para o Rio de Janeiro mesmo ali, a capital, e a sua entrada na Carson Grace, como é que foi, alguém, algum amigo seu falou, pô, vai treinar lá no Carson Grace, enfim, como que você foi parar nas mãos do lendário e saudoso grande Mestre Carson? Então, cara, é, desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu, meu, meu, o meu objetivo era lutar vale tudo, entendeu? Eu comecei no jiu-jitsu já com a intenção de um dia conseguir defender o jiu-jitsu, entendeu? Esse era o meu objetivo. Então, é, quando eu tive a chance de, eu comecei, como eu te falei, eu comecei lá em Teresópolis, mas, quando eu fui para o Rio, você até entrevistou o Sonequinha, você sabe o Sonequinha, né? Sonequinha não é meu primo de sangue, mas é meu primo de coração, de alma. Gente, boa demais. A gente morava junto, eu e ele, e ele é da Barra Grace, né? E, o que acontece, o normal seria eu ter ido para a Barra Grace, mas como eu sempre quis levar para o lado do Vale Tudo, aí eu falei, não, eu vou para o Carson, desde o Vale Tudo de 91, que eu assisti, era, eu botei aquilo na minha cabeça, eu falei, eu vou fazer jiu-jitsu, eu vou defender o jiu-jitsu um dia, isso aí sempre foi o meu objetivo, foi por isso que eu entrei no jiu-jitsu. Marcel, o Vale Tudo de 91, né, jiu-jitsu versus luta ali, você assistiu em loco ali ou assistiu pela Rede Globo, que passou na televisão? Não, assisti pela Rede Globo, pela Rede Globo, é. Eu fui para o Carson em 92, acho que o Vale Tudo foi em 91, né? É, foi em 91. Exatamente, 91. O Carson em 92, é. E dali, foram três lutas, três vitórias do jiu-jitsu. Quem que mais te impressionou ali, quem que era aquele cara que você, pô, esse cara é meu ídolo ali, teve vários grandes nomes ali, o Valide, o Gurgel, o Bustamante, enfim, mas quem que foi aquele que mais te impressionou? O que impressionou todo mundo, acho que aquele dia foi o Valide, né? Apesar que o Murilo, o Fábio Gurgel foram excelentes lutadores, mas naquele dia, eu acho que quem mais impressionou foi o Valide mesmo, né? Aquela luta lá, louca, sangrenta. E o Valide também foi que começou tudo, né? Ele que deu as entrevistas todas, desafiando a galera. E aí, no dia, ele que, acho que a luta mais legal foi, até porque o Eugênio também era, acho que era o mais casca-grossa dali, dos três que lutaram aquele dia, né? Porque o Hugo não lutou, o Hugo não lutou, aí o Eugênio era o cara mais casca-grossa ali, mais famoso até, e a luta foi um lutaço. É, exatamente, uma das lutas que eram previstas seria o Marcelo Bering versus o Hugo, mas acho que o Marcelo teve uma lesão no joelho, uma coisa assim, acabou que não aconteceu, mas aquele evento foi histórico mesmo. O Marcelo teve, acho que ele teve um furunco, cara, alguma coisa assim, no cotovelo. É, no cotovelo, aliás, isso. No cotovelo, é. E aí, ia botar o Amaury, mas aí o Amaury pegou a hepatite, né, também, aí acabou que a luta foi cancelada. Mas foi isso, foi um excelente, ali foi o divisor de águas, ali o jiu-jitsu, a partir dali, acho que a partir daquele dia ali, acho que o jiu-jitsu começou a tomar o rumo de virar isso que é hoje no mundo inteiro, entendeu? Tipo, eu... Mestre, você deu uma travada aí, hein, na internet. Voltou? Voltou. Aí você falou que era um divisor de águas? Foi um divisor de águas, tipo, vamos supor, eu fui um que, pelo aquele dia, eu comecei a treinar, hein, entendeu? Imagina como... É, Marcel, sua internet deu uma travada, ela tá dando uma travada. Você tá perto do Wi-Fi? Tô pertinho do Wi-Fi, deixa eu só dar uma olhada aqui, alguma coisa. Ao vivo é assim mesmo, a gente vai resolvendo os problemas aqui. Marcel Casca Grossa da Pesada das Antigas, sempre bom a gente entrevistar esses grandes nomes da história, que ajudaram a formar o que o jiu-jitsu é hoje em dia. Então, sempre uma honra aqui pro canal MMA Debate receber esses grandes nomes. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode mandar também, que a gente, na medida do possível, a gente vai ler aqui. Opa! Opa, vamos lá, vamos lá. E se cair, a gente volta de novo, essas coisas acontecem mesmo? Acontece, normal. Vamos que vamos. Difícil é passar a sua guarda, arrumar a internet é tranquilo. Já foi a época, mas tá tranquilo. Mestre, realmente, esse dia desse evento de 91, dia histórico mesmo, e ali, igual você falou, muita gente, a partir do dia seguinte, vendo pela televisão, que não conhecia o jiu-jitsu, passou a ver, pô, eu quero aprender essa arte aí. Então, assim como o UFC 1, o que o mestre Royce ganhou de muita gente ali, vencendo três lutas na mesma noite, muita gente do mundo inteiro, no outro dia procurou uma academia de jiu-jitsu para se inscrever. Então, são feitos históricos mesmo, que ajudaram a formar ali uma legião de apaixonados pelo jiu-jitsu no mundo todo. É, acho que são vários, na verdade, são vários fatores, né? Teve, eu acho que o Rickson também foi um cara que foi importantíssimo no crescimento do jiu-jitsu, cara. Eu acho que muito casca grossa, que lutou no Pride, que lutou no Teamate, acho que muita gente foi inspirada pelo Rickson. Muita gente viu o Rickson tomando aquelas atitudes lá e falou, pô, eu vou, eu quero ser igual, eu quero, pô, eu quero, vou treinar jiu-jitsu e vou tomar as minhas atitudes, tomar tipo, como se fala aqui, step up, né? Sempre dar o passo à frente e representar, representar o jiu-jitsu, né? E representar o Brasil, o que seja, no caso. Bacana, exatamente, mas vamos falar agora da sua entrada ali na Carson Gray. Você lembra do primeiro dia que você subiu as escadas lá? Ele tava lá nesse dia, conta o pouco pra gente da sua entrada na Academia Carson e do início da sua relação com ele, era ele mesmo que dava aula nessa época ou você tinha aula mais com os instrutores? Conta um pouco pra gente dessa sua entrada na Academia Carson. Então, a minha entrada lá foi tranquila, até o dia que souberam que eu era primo de consideração do Sonequinha, porque naquela época a rivalidade era grande, entendeu? Com certeza. Era bem grande mesmo e eu morava junto com o Soneco, a gente era roommates, né? Então, o Soneco e o Sonequinha sempre foi meu ídolo também no jiu-jitsu. Foi um dos que me botou pilha pra começar a treinar, eu já era amigo dele desde antes de começar a treinar. Aí eu lembro que, quando souberam disso, foi engraçado isso, quando souberam disso, primeiro foi o Seu Maurício, o Seu Maurício era o sócio do Carson. Me chamou e falou, vem cá, tô sabendo que você é primo do Soneca, o que você tá fazendo aqui, o que você resolveu vir pra cá? Falei, não, eu resolvi vir pra cá porque aqui é o lugar do Vale Tudo e eu vim pra cá pra defender o jiu-jitsu e fazer Vale Tudo. Ele, ah, então tá bom. Foi a primeira dura que eu tomei de leve, a segunda dura foi do Valide, que na verdade foi ótimo pra mim, porque o Valide chegou, o Valide tava no auge, foi quando ele ia lutar com o Renzo. Ele chegou, me chamou no canto assim, falou, ó, vem cá, tô sabendo que você é primo do Sonequinha, você não é espião não, né? Falei, não, não, tô aqui pra representar a equipe mesmo, tô aqui pra começar a lutar, na verdade você foi uma das minhas inspirações. Aí, nesse dia ele chegou, então, é o seguinte, a partir de agora você vai ser igual meu filho aqui na academia. E isso aí me deu um passaporte, porque você já deve ter escutado falar que no cárcio tinham dois tatames, né? Sim, sim. Tinha um tatame que tinha as aulas normais e tinha o tatame dos caixagrossos que só podia ir quem era convidado. E a partir desse dia eu tinha passaporte pra ir pro tatame dos caixagrossos, porque o Valide me trouxe pro lado dele, ele foi esperto, foi esperto entre aspas, né? Ele imaginou, vou trazer esse garoto aqui pro meu lado e aí não vou ter problema, não vai ser espião aqui na academia. E aí, pô, o Valide foi um cara que me ajudou demais. Mas eu colei com ele quando era faixa azul, bem novo mesmo, bem no começo mesmo, na faixa azul. Ele me inspirava muito nessa parte de treinamento, de dedicação, de... Você vê que não era um cara que tinha muito talento, mas era um cara que vencia isso com a dedicação dele, com a força de vontade. E eu falava, pô, é assim que tem que ser, esse é o caminho. Entendeu? Eu vou seguir os passos desse cara aqui. Eu também nunca fui um cara muito talentoso. Até tinha uma técnica, tinha um talento bom, mas se você não tiver a força de vontade, a força de vontade bate o talento. Então, é... E ele foi um cara que me ajudou no meu mindset. O mindset do Valide era o melhor que tem. Era um cara muito bom pra estar perto. Você olhava ele, todos os resultados que ele conseguiu. E um cara que não tinha talento mesmo, assim, como os outros tinham, e conseguiu fazer um nome gigante. Nessa época, ele era o maior nome do jiu-jitsu. Nessa época. Exatamente. Não tem como tirar isso, né? A importância do Valide dentro do jiu-jitsu. Ele realmente conseguiu construir uma história ali. Gostem ou não dele, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem que respeitar a importância dele, isso aí é... Não tem como tirar a importância dele. Tem que respeitar. Ele foi o primeiro Gordon Ryan, McGregor do jiu-jitsu. Isso tudo que a galera faz hoje aí, o Valide já fazia lá atrás. Por isso que tem uma parte que antipatiza com ele e uma parte que gosta dele, né? A gente convivia muito, treinava com ele muito. Tem até um caos que é interessante aqui. Cara, pouca gente pegou o Carson. Mas só a galera da velha guarda mesmo pegou o Carson dando aula mesmo de kimono ali na academia. Depois de um tempo, o Carson, ele... Ele era mais tipo um cara que pra te consertar e te ajudar em momentos específicos assim, né? No teu jogo. Ele era um cara de te dar aula diariamente, entendeu? E... E na época do... O Oscar do jiu-jitsu, você lembra o Oscar do jiu-jitsu? Não sei se você vai lembrar disso. Quando o Valide lutou com o Royce. Sim, sim. Noventa e... Noventa e oito, eu acho. Noventa e oito, exatamente. Então, é... Eu fiz a preliminar da luta deles. Uma das preliminares eu fiz. Eu era faixa marrom campeão mundial. E aí, o que que fizeram? Botaram vários campeões mundiais de peso diferente se enfrentando. E aí, eu fui campeão mundial na faixa marrom, peso pesado. E lutei com um campeão mundial, faixa marrom, peso super pesado. Nesse dia. Foi... Até eu vencia essa luta. Foi bem legal. Foi lá, tipo, um mês depois do mundial. Acho que dois meses. E o interessante nessa história foi isso. Porque o Carson pegou o Valide. Acho que nesse evento foi só eu e o Valide que lutou nesse dia. Do Carson. Representando o Carson. Eu não lembro se o Paulo Pinha também. Mas o que eu me lembro era eu e o Valide. Eu lembro que eu tive um mês de aula particular com o Carson. Isso aí é sem preço. Privilégio total. É, porque ele parou a vida dele pra treinar o Valide pra aquela luta. Entendeu? E como eu ia lutar também, eu peguei no bonde. E aí, o mesmo... E é uma tensão... Lógico que não é a mesma. A tensão que ele dava pro Valide, ele dava pra mim ao mesmo tempo. O treino era marcado sempre pra mim e o Valide junto, mais ou menos. Naquela mesma época. Poxa, privilégio pra poucos. Porque ali você viu ele no detalhe, passando posição, fazendo a posição junto com o Valide. Isso é algo que... Algo pra sempre, né? Que vai ficar na sua memória. E comigo também. No caso que eu ia lutar, eu já tava ali pegando aquela carona. E ele me ajudou muito também. Ah, Marcelo, você faz isso. Você faz aquilo. Aí eu explicava pra ele como é que era o jogo do meu adversário. Ah, você bota a mão aqui. Você faz isso aqui. Tudo impressionante. Como é que era... Como é que funciona. Como é que eram perfeitas as instruções do mestre, né? Marcelo, e o mais bacana que você contou ali no início, né? Pra você ver a história da Carson, enfim. Você falou o sócio do Carson, que conversou com você, o Amaury. É o pai do Amaury Bitet, né? O pessoal que não sabe. Seu Amaury. É o pai do Amaury Bitet, é. Ele era o sócio do Carson. Bacana. E outra lembrança bacana. Ele foi o primeiro que conversou com você. Você é amigo do Sonequinha lá da Barra Grace. O que você tá fazendo aqui? Depois você tomou a chamada do Valide. E o Valide falou, cola comigo e tal. Mas o mais engraçado é que o seu jiu-jitsu, se a gente for poder falar assim, não teve influência nenhuma do Valide. Lógico que teve essa coisa do mindset, da garra e tal. Mas o seu jogo em si, ao longo da história, quando a gente pensa nos passadores da Carson, um dos primeiros nomes que vem ali, que tinha aquele jogo de passador intenso mesmo, é o Valide. E você sempre foi um guardeiro, né? Fala um pouco pra gente, na parte de jiu-jitsu, quem foram as pessoas que te influenciaram? E o fato de você ter entrado numa academia, que você olhou e falou, caramba, olha o tanto de Amaury, o próprio Zemário, o próprio Valide, um monte de passadores históricos. E isso fez você falar, quer saber? Vou tentar julgar por baixo. Qual que foi a decisão que você teve pra fazer o seu jogo mais voltado pra guarda? E quem que mais te influenciou tecnicamente nessa parte? Tá, antes de eu explicar isso, eu vou só pontuar um negócio aqui, que muita gente... Acho que é um erro falar aqui no Carson, é uma academia de passador. Tinha muito guardeiro lá. Pra trás, tinha De La Riva, tinha Crésio Chaves, Reixotinho, Bolão, e muitos outros que tinham guarda sensacional. Isso aí... O De La Riva hoje... Você escuta o nome do De La Riva hoje no mundo inteiro. A guarda De La Riva. Sinônimo, né? Sinônimo de guarda. De guarda, é. Mas deixa eu te explicar. Na verdade, quando eu era faixa azul, o meu jogo era por cima. Eu gostava de jogar por cima mesmo. de derrubar, botar pra baixo. Na época que eu treinava... Nessa época, a galera do Jiu-Jitsu treinar Judô não era comum. Entendeu? Não era muito comum. Não tinha muita conexão Judô-Jiu-Jitsu. Então, você tinha que aprender meio que na marra, entendeu? Isso eu digo lá pra 91, 92. 92 mais, 92, 93. Então, eu era mais de tentar derrubar, mesmo ficar por cima. Só que aí, o que acontece? Eu parei e fui pensar. Quer saber? Nessa academia aqui, tem um monte de cara passador, casca-grossa. Eu vou começar a fazer guarda aqui e vou ficar bom de guarda, porque é aqui que eu vou melhorar minha guarda, entendeu? Então, eu mudei. Virei a chavezinha e falei. Quer saber? A partir de agora, vou mudar meu jogo. Não vou mais jogar... Quer dizer, não vou mais ficar tentando derrubar, não. Vou aprender guarda e guarda vai ser minha especialidade. É, o pensamento perfeito, né? Porque lá, simplesmente, você teria os passadores históricos e iam te ajudar por baixo a melhorar a sua técnica. A sua ideia foi brilhante mesmo. Pensou na hora certa. Pensei na hora certa. Falei, quer saber? Vou explorar o que tem de bom aqui. Vou puxar todo mundo pra guarda aqui. Vou tomar a massa até morrer. Mais uma hora, minha guarda vai ficar boa. e meu jogo... Meu jogo... Pode ser... Vou te falar que 80% mesmo era baseado em guarda e até não vale tudo. Eu fazia muita guarda. No MMA, eu fiz muita guarda. E deixa eu te falar. Eu sei que essa é uma pergunta até... Sem muito sentido. Se alguém perguntar quem quer os treinos mais duros... Porque ali, pô, tinha vários talentos, pessoas maravilhosas, vários ícones que hoje são grandes mestres, grandes professores no mundo inteiro. Então, perguntar quais que eram os mais talentosos ali é difícil. Mas qual que, pro seu jogo ali, que você encontrava mais dificuldade? Pode ser de qualquer peso. Treinar com ele era difícil por causa disso? Você tinha alguns nomes que eram embaçados mesmo pra você na hora do rol ali? Floresta, eu era muito novo, né, cara? Então, pra mim, todo mundo era embaçado, né? Cara, o Validio era embaçadíssimo. Murilo, deixa eu ver o que mais... A Mauri era demais, era muito a massa que eu tomava da Mauri. A Mauri era uma pessoa praticamente irraspável. Acho que eu nunca consegui raspar a Mauri. Acho que a Mauri foi uma das únicas pessoas que eu nunca consegui raspar na minha vida. e deixa eu ver mais aqui. Aí tinha a minha geração também, que veio também depois dessa geração, né? Porque eu sou uma geração depois dessa. Paulão, né? Paulão, na verdade, era mais novo que eu, mas acabou que a gente formou uma dupla boa, eu e Paulão. a gente, Paulão, ele, 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 quando eu era azul pra roxa, ele era amarela, mas aí ele já veio da azul e já pegou a roxa. A partir da roxa, a gente ficou na roxa junto e começamos a competir junto. Pô, eu e o Paulão, a gente fechamos cinco ou seis campeonatos juntos, só campeonato grande. Fechamos um estadual, fechamos um brasileiro e um mundial juntos. É, o Paulão, que depois viria a se tornar, né? Um dos maiores nomes da história do MMA, um craque também, com aquele jogo dele ali, que era, era um jogo difícil pra todo mundo. E um causa que bom, que todo mundo lembra daquele, todo mundo lembra daquele, da, da eliminatória do Carson pro, pro primeiro Abu Dhabi, né? Não sei se foi o primeiro ou o segundo. Foi o segundo Abu Dhabi, é, foi o segundo. É, que o Arona, que foi onde surgiu o Arona, né? O Arona fez um lutão com a Mauri, só que nesse mesmo dia, ninguém nunca fala isso, eu lutei com o Paulão. É, a gente fez a primeira luta e eu ganhei do Paulão a primeira luta. Ganhei dele de 4 a 0, aí, era a chave de 3, era eu, Paulão e Navalhada, não sei se você já falou, já estou falando, eu já estou falando Navalhada. Com certeza. a chave de 3, eu ganhei do Paulão a primeira luta, e aí, aí ele lutou com o Navalhada, lutaram meia hora, aí depois dele, eu do Navalhada, aí a gente fez a final de novo, eu e o Paulão, e aí ele me ganhou de 2 a 0, eu puxei, eu não aguentei o, a pressão do judô dele, tive que puxar pra guarda, e aí eu perdi 2 pontos, e aí ele foi campeão da seletiva, e aí, depois ele machucou o joelho, acabou não indo, mas foi um dia legal, pra mim, foi um troféu, competir um dia com o Paulão, o Paulão depois explodiu de uma maneira que não teve limite, o céu foi o limite pro Paulão, foi o melhor, não lembro o nome do peso dele, mas era o melhor do mundo, peso médio, peso médio mesmo, então, e essa época da seletiva era o Paulão no auge da juventude ali com 20, 21 anos, imagina o tanque que era, nossa senhora, no auge, a gente treinava demais, eu e ele, treinava demais, era aquele esquema que eu te falei, ele era ótimo por cima, e eu tinha uma guardinha boa, ele adorava treinar comigo, eu adorava treinar com ele, depois a gente virou parceiro de campeonato, a gente ia pro campeonato e já sabia que não ia ter final, era bom demais, sabia que se chegasse na semifinal e ganhasse a final já não ia ter, porque o Paulão tava do outro lado. E se a gente falar da sua época de competição, pode ser até nas faixas coloridas mesmo, enfim, desde as faixas coloridas até a preta, que você teve uma carreira de sucesso também nas faixas coloridas, fala um pouco pra gente quem que você reputa ali os seus principais rivais na sua história dentro da época de competição no pano, seus principais oponentes? Cara, eu nunca tive uma pessoa que eu lutei muitas vezes, entendeu? Eu lembro que os caras mais duros que eu lutei, o Cumprido foi um cara, foi um, o Cumprido eu lutei com ele duas vezes, ele me ganhou duas vezes, foi uma na final do estadual e uma na semifinal do Pan-Americano, me tirou dois títulos, aquele safado, mas luta dura na verdade ele estava vindo de baixo e aí a gente se enfrentou na faixa roxa, fizemos a final do estadual depois de quatro, cinco lutas cada um, ele me ganhou de zero a zero, Cumprido era sempre muito estratégico, foi um excelente lutador, Cumprido era um excelente, sempre foi um excelente competidor, e depois no Pan-Americano, semifinal, faixa roxa também, eu ganhando dele até 30 segundos para acabar de dois a zero, no finalzinho ele me capotou, me raspou e ganhou na vantagem, eu lembro do Cumprido, mas não teve uma pessoa que eu lutei muitas vezes não, assim, alguns da Aliança, Cláudio Moreno, a Barra Grace, um ou outro da Barra Grace, mas na verdade o cara que foi o maior rival de luta, não foi nem no Brasil, foi aqui nos Estados Unidos, um cara chamado Charles McCarthy, eu lutei com ele MMA, naquele King of the Cage, a gente lutou uma luta de MMA e três lutas sem kimono, ele foi um cara que foi a maior rivalidade, assim, porque eu nunca tive esse negócio de ter lutado muito com a mesma pessoa, eu lutei com todo mundo, mas uma vez, ou duas vezes no máximo, não teve aquela rivalidade, sabe? Certo, e fala um pouco pra gente, até porque antigamente muitas lutas não eram gravadas, a gente tinha ali o saudoso mestre Paquetá, que filmava vários eventos aqui no Brasil, então muita gente hoje em dia não tem acesso a essas lutas, enfim, infelizmente não é que nem hoje, que até as lutas de os eventos de Jiu-Jitsu ou do Nougui, tem várias câmeras, pega de um ângulo daqui e dali, enfim, na época não era assim, fala um pouco pra gente daquela luta sua, pode ser até com um kimono ou sem kimono, de qualquer época que você se lembra que você tem o maior carinho daquela luta, aquele gol de placa seu, pode ser uma luta na marrom, que você poxa, e se você não lembrar do nome do oponente também está tranquilo, mas narra aí pra gente como é que foi a luta, tipo, eu estava perdendo para o cara, faltando 10 segundos eu consegui raspar e finalizei, enfim, conta aí pra gente alguma história de uma luta que não sai da sua cabeça. Vamos lá, vou falar pelo menos umas duas ou três que são mais importantes. Com certeza. Primeiro foi o primeiro mundial, primeiro mundial, eu potei orgulho, assim, na minha carreira de ter ganho o primeiro mundial e o primeiro pan-americano de jiu-jitsu. Ganhei o pan-americano de faixa azul, foi o primeiro em 95 e ganhei o primeiro mundial de faixa roxa, médio, e naquela época, é um negócio até assim que hoje o pessoal fala que a faixa colorida não conta, mas naquela época faixa colorida era complicado, irmão, era tão complicado como é a faixa preta hoje, porque como era mais, era meio o começo ainda, não tinha muitos faixas pretas, entendeu? Tinha bastante, mas não há, tipo, vamos supor, no mundial eu fiz cinco lutas, teve um monte de faixa preta que fez um ou duas, entendeu? Não estou desmerecendo dos faixas pretas, eu estou falando da dificuldade que era a faixa colorida naquela época, entendeu? Mas, com certeza, a final do mundial de 1990, ah, eu falo nisso, um cara que foi, eu tive uma rivalidade, foi esse, o nome dele era Thomas Luke, ele era um judoca, casca grossa, acho que ele foi até para Barcelona de reserva no judô, e depois ele adentrou no jiu-jitsu, começou a competir no jiu-jitsu direto, e ele me ganhou no brasileiro, a primeira vez que eu lutei com ele, ele me ganhou no brasileiro numa semifinal, me finalizou, e dois meses depois a gente fez a final do mundial, e aí eu ganhei dele, finalizei ele no mesmo esquema, no triângulo, isso foi uma luta histórica para mim, esse primeiro mundial foi histórico, quem ganhou esse primeiro mundial nunca mais vai esquecer, foi também um divisor de água para o crescimento do jiu-jitsu, e o Pan-Americano também, aquele que você está falando é o primeiro em 95 nos Estados Unidos, foi o primeiro lá na Califórnia, aquela época que a galera se juntou, todo mundo pegou o mesmo avião, todo mundo uniformizado, foi muito legal, essa época do jiu-jitsu foi muito boa, era uma rivalidade gigantesca entre a gente mesmo, mas tudo na boa, nada de mais, mas aquela rivalidade que você não pode ficar andando com o cara que você vai lutar, entendeu? Você não queria ficar andando muito com o cara que sabe que era amigo do seu adversário, mas naquele dia juntou todo mundo, todo mundo no mesmo voo, todo mundo no mesmo hotel, a galera se uniu, a galera da Barra Grace, Carson Grace, Nova União, que na época era Dedé Pedeneiras, o que mais? Della Riva, Master, na época não era Aliança, era Master. Então, uma outra luta que não sai da minha memória e não foi nem só a luta, foi o campeonato inteiro, foi um brasileiro de equipe que a gente, a nossa equipe eram cinco faixas marrões e a gente fez a final com a equipe da Barra Grace, que eram cinco faixas pretas, cinco faixas pretas, a equipe era da Barra Grace, era o Roleta, o Nino, o Duda, Eduardo Galvão, o Rony Rusco e um que eu estou esquecendo, vou lembrar aí, vamos lá. Então, e a nossa equipe era eu, o Renato Ferro, o Vitor Doria, o Chuchu e o Zé Marcelo. E aí, a gente ganhou deles na final, todos de faixa marrom contra cinco faixas pretas, os melhores da época da Barra Grace e ganhamos o campeonato e eu fiz a luta que decidiu o campeonato, no caso, que eu lembro que a gente fez, o Vitor Doria ganhou o Roleta, fez um a zero, aí depois o Nino ganhou do Zé Marcelo um a um, aí depois, ah, o outro é o Daniel Simões, Daniel, Daniel Grace, da Barra Grace. O Renato Ferro ganhou dele, no lugar não lembro, eu sei que estava dois a dois e eu fiz a última luta contra o Eduardo Galvão ou o Duda e aí eu ganhei dele e a gente foi campeão, foi inesquecível para a gente, cinco faixas marrons ganhando de cinco faixas pretas. E que time esse, falando os nomes aí, só craque lá da Barra Grace, que é época de ouro, né? Roleta, Nino, esses caras, a gente veio uma geração abaixo da deles, eles eram como se fosse ídolo para a gente, né? E a gente lutou com eles e fomos para cima e ganhou uma medalha de ouro. Campeão brasileiro por equipes. Uma coisa bacana que eu, até às vezes que eu tenho a oportunidade de entrevistar o pessoal da Carso, até mesmo da Barra Grace, entrevistei vários, vários nomes das duas academias, o pessoal da Maitá também, enfim, até da Máster, mas uma coisa eles concordam quando eu falo, uma visão que eu tenho porque ali foi a época assim, desde o brasileiro de 94, aí depois o Pan-Americano 95, o Mundial de 96, essa época ali, a época de ouro, do início da, que começou a ter mais competições, o pessoal viver mais do jiu-jitsu mesmo, vamos para a época que saiu do, pessoas que passaram a viver do jiu-jitsu, fazer seminários, ter as suas próprias escolas, enfim, quando o jiu-jitsu explodiu, quando o jiu-jitsu explodiu de verdade. Exatamente, então aí eu penso assim, vocês com a rivalidade, é lógico que tinha gente de jogo diferente, o passador, o guardeiro, o cara, pesos diferentes, mas a rivalidade da Nova União, da Maitá, da Carson, da Barra Grace, de outras academias, todo mundo estudando um pouco o jogo do outro, a parte técnica foi o auge da evolução técnica, porque foi ali que começou mesmo a cada um estudar um pouco de jogo, do outro começou a técnica diferente, pessoas criarem guardas diferentes como você, o roleta do outro lado, ali que começou a cada um puxava a outra academia para cima, foi uma época realmente da ebulição do nível técnico ali mesmo. É, o jiu-jitsu não para, né, Floresta, o jiu-jitsu não é aquela arte marcial estática, né, que fica sempre na mesma coisa. Então, desde a época antiga, época lá para trás mais de Peixotinho, Rickson, cada um vai inventando uma coisa, cada um vai, e não quer dizer que a pessoa inventou nada, talvez isso aí já tinha no jiu-jitsu lá no Japão antigamente, mas a galera, a guarda de la ria, várias coisas assim, várias, cada um vai inventando uma coisa, a gente, graças a Deus, a gente fez parte de uma grande parte da história aí, né, cara, a gente, eu vi várias pessoas fazendo posições novas e que ficavam conhecidas por ter começado a fazer posição, né, mandar um abraço aqui para o pessoal, o Rob escreveu assim, ó, o cara da joga fora no lixo, um abraço aqui de Santa Catarina, e o Hedley Colavate escreveu, boa noite a todos, mais uma grande entrevista, excelente competidor e professor, tive a oportunidade de treinar com o mestre em Nova Friburgo, boas lembranças, grande aprendizado. Valeu, abração aí. Marcel, agora, né, você, na época que você decidiu, falou, poxa, vou passar a fazer o meu jogo aqui por baixo, quem que foram as pessoas que mais ajudaram você nessa parte, ou muita coisa também, é lógico, que muita coisa no jiu-jitsu, a pessoa por intuição, ela mesma já vai conseguindo adaptar o jogo dela, teve muita coisa sua que foi por intuição, ou teve algumas pessoas especialmente que te ajudaram mais ali a desenvolver o seu jogo por baixo? Ah, deixa eu pensar aqui, a guarda do Bolão foi uma guarda que me inspirou um pouco, é uma guarda bastante, a minha guarda sempre foi bastante ofensiva, entendeu? Tipo, a guarda antiga dos Graces, mas era uma guarda mais defensiva, eles se defendiam bastante na guarda, até chegar a hora ideal para dar o bote, né, era mais ou menos a estratégia dos Graces, porque, pela força física que eles não eram tão fortes, então usava a guarda como uma, uma, um escudo de defesa para eles, até a hora deles conseguirem cansar o adversário para dar o bote, mas isso aí veio mudando com o tempo, né, e aí foi isso, o Borlão foi um cara que me inspirou, o Della Riva me inspirou muito, entendeu? Aquela guarda Della Riva dele, dali surgiu uma posição muito boa que se chama o Birimbolo, né, que na época, eu até tenho essa história aí, que eu não sei se você vai chegar nesse assunto ou não, do Birimbolo, porque uma época aí, há pouco tempo atrás, há um tempo atrás, o Cumprido falou num site que que quando o pessoal agora que falou que inventou o Birimbolo, aí o Cumprido falou, não, o Marcel já fazia essa guarda Birimbolo aí desde 1993, 94, e essa guarda Birimbolo ela surgiu da guarda Della Riva no caso, entendeu? Na época, até chamava ela de helicóptero, aí, na entrevista, até ficou um o entrevistador, você que foi o pai do Birimbolo, não sei o que, aí pegou esse negócio, porque a entrevista teve quase um milhão de visualizações na época, eu lembro, e aí eu expliquei como é que tinha acontecido a guarda, na verdade, ninguém me ensinou a raspagem, eu aprendi ela por mim mesmo, porque eu até expliquei nesse vídeo, que eu gostava muito de fazer a guarda Della Riva mais para atracar outras posições como homoplata e triângulo, e aí, tinha um parceiro de treino meu que ele tinha uma passagem de guarda que caía perfeita para ele da Della Riva, ele caía para o lado, quando a pessoa fazia Della Riva, ele caía para o lado, ele tinha um equilíbrio excelente e passava a guarda de todo mundo que fazia a guarda Della Riva, e aí, eu comecei a estudar o jogo dele e falei, pô, quando esse cara cair para o lado daqui, eu vou entrar debaixo dele e vou sair nas costas, e aí, comecei a fazer, comecei a fazer, comecei a fazer, aprendi, assim, meio que sozinho ela, e aí, na época, eu até apelidei ela de helicóptero, que era diferente da do roleta, que a gente tirava e eu caia por cima, e aí, acabou que virou isso aí, o site, o cara do site, chegou e falou, você que é o pai do Birimbolo, ficou esse termo aí, pai do Birimbolo, mas, na verdade, posição nenhuma tem pai, tem quem aprimora ela, na verdade, ela veio da guarda de Della Riva, e da Della Riva surgiu isso, e só surge aquilo, aquilo outro, cada um vai acrescentando alguma coisa no jiu-jitsu. Bacana, Messe, mostra também a sua simplicidade, de não querer, você não tem nenhuma vaidade de ser a pessoa que, de querer ser o pai do negócio, você é lógico, mas a gente tem que dar valor ao que você, realmente, como você falou, é uma variação da guarda Della Riva, então, o seu nome está ali, entre uma das pessoas que realmente conseguiu adaptar o Birimbolo, conseguiu fazer essa técnica se evoluindo cada vez mais, e depois outras pessoas de outra geração também fizeram outras variações dentro dela, enfim, mas o seu nome está ali, importante, como uma pessoa que, que queira ou não, você marcou o seu nome no jiu-jitsu, porque, assim como o Della Riva e outras pessoas que fizeram, criaram coisas ou adaptaram posições, situações, você também fez, isso deve ser algo não de vaidade, que dá para ver que você não é uma pessoa que tem isso como vaidade, mas é legal saber que você conseguiu ajudar de uma forma ou de outra a evolução técnica do jiu-jitsu, né? Não, com certeza, tipo, já me falaram que viram, já viram vídeos antigos, do jiu-jitsu antigo, pessoal fazendo guarda Della Riva e fazendo posições parecidas, né? Por isso que eu, eu, eu falo que, tipo, a gente não pode falar que inventou, porque o negócio é tão antigo que não dá para saber se você inventou ou não, o que eu falo é que ninguém me ensinou a posição, entendeu? Eu que adaptei ela para o meu jogo, comecei a fazer e comecei a fazer nos campeonatos, que foi importante, tanto que no primeiro mundial, eu fiz cinco lutas, nas cinco lutas, quatro lutas, eu raspei de birimbolo, raspei de birimbolo no mundial, é isso que até o Cumprido falou na entrevista, mas é isso aí, a gente não é pai, a gente não inventa, a gente só incrementa aí e faz o negócio ficar famoso, com certeza, eu popularizei um pouco a posição, isso aí é fato. É, com certeza, não tem como tirar isso de você, então o seu nome é de fato, se é o pai ou não, você mesmo nem faz questão disso, mas a gente não pode tirar o seu nome como uma das pessoas que ajudaram ao desenvolvimento dessa técnica, enfim, uma coisa muito bacana você ter isso registrado na sua história. É legal, é legal, tenho orgulho disso, não tem problema nenhum com isso. Mestre, fala um pouco pra gente, como é que você em várias situações teve ali o Carson como ali do lado do tatame nas suas lutas, te dando as dicas, enfim, sendo a pessoa que está direcionando ali o seu treinador na luta, como que era ter aquele ícone, um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu, como que era a pressão de ter ele ali e se tem alguma história dele dando bronca, alguma coisa, como é que era na hora da luta de um campeonato ter o Carson ali do lado, o Mestre Carson? Eu vou contar um caos então, você gosta de ouvir causos então, né? Eu adoro. Não, então tem um caos meu com o Carson engraçado, foi no, eu não lembro se foi Atlântico Sul ou Novo Leblon, aquela época lá, época de quem, quem pavimentou. então eu lembro que no Carson era complicado você conseguir competir, porque a eliminatória para faixa azul, faixa roxa era complicadíssima, entendeu? Por quê? Porque nessa época o Carson era a melhor equipe de jiu-jitsu do que tinha, entendeu? A equipe do Carson ganhava da azul, galo, praticamente até a preta absoluto, era, a maioria, pode dizer que 85% o Carson levava nessa época. Bota ali para o final dos anos, final dos anos 80 para o começo dos anos 90. O Carson dominava bem. Então para você lutar pelo Carson era muito complicado, entendeu? Você conseguir passar na seletiva era complicado. Então aí teve, e esse campeonato era como se fosse um brasileiro mais ou menos na época, entendeu? E eu consegui passar na seletiva. Isso era uma vitória gigante na época, né? E aí eu passei na seletiva, eu lembro que eu fiz a primeira luta até com um gordinho, o Rafael Correia, o irmão do gordo. Depois fiz mais três lutas duríssimas. Aí na semifinal, na semifinal, eu lutei com o Rabicó, um aluno do gordo. Aí começou a luta, puxei para a guarda, raspei e fiz dois pontos. Aí eu estava morto, estava morto. Eu lembro que eu até cheguei a vomitar entre uma luta e outra, de tão cansado que eu estava. Aí ele começou a me empurrar para fora e o Carson estava no meu córner ali, né? Do lado, né? A voz do Carson é um negócio que você não tem ideia. Se você tivesse visto o Carson no campeonato, o Carson podia estar lá na porta do ginásio. Se ele desse um berro no teu nome, você já escutava lá do outro lado. E aí ele foi me empurrando para fora do tatame. Ele viu que eu estava cansado e eu fui deixando ele me empurrar. No caso, eu estava cansado, fui indo. e aí o André Pederneiras era o árbitro. Ele me empurrou uma, duas, três e o André Pederneiras falou, na próxima na próxima vez eu vou te tirar dois pontos se você sair do tatame. E aí o Carson gritando, não deixe de te empurrar, gritando pra caramba, mas eu estava muito cansado. Aí o cara me empurrou mais uma vez e nisso faltando um minuto para o outro o André me tirou dois pontos. Dedé Pederneiras. E aí eu só vi o Carson assim, ó, imitando um burro. Eu cansado pra caramba eu só vi ele falando ele assim imitando um burro. Aí acabou a luta. Aí ele, pô, tu é muito burro. Tu estava ganhando a luta. Era só não sair do tatame. Tu é um animal. Pô, não sei o quê. Mas isso era normal pra gente. Sério, pra gente era elogio. Aí ele falou, você nunca mais vai lutar pela academia, hein? Não vou deixar você participar mais da eliminatória, não sei o quê. Porque nessa, eu lembro que eu tirei muita gente boa da eliminatória que tinha chance de ganhar o campeonato. E aí, pô, fiquei triste pra caramba, né? Mas normal, a gente sabia que o Castro era assim, não tinha meia palavra com ele, falava o que dava na cabeça dele. E aí, no Mundial de 96, isso aí sempre ficou gravado na minha cabeça. Você não vai mais lutar pela academia, não sei o quê, pá. Aí, quando eu ganhei o campeonato e no pódio, ele fez questão de ir lá e me dar a medalha. Ele me deu, ele foi lá no pódio e me deu a medalha de campeão, aí me botou no ombro e falou, bichão, pô, eu achava que tu era um butuca, mas pô, hoje eu tô orgulhoso de você, lembrando daquela luta, daquele dia, entendeu? Foi legal, isso foi um momento inesquecível pra mim quando ele falou isso pra mim. Bacana a história. E até bom que foi um caos, né, porque eu perguntei em relação a ele ali no coro e tal, mas agora eu ia te perguntar sobre um caos, então, acabou sendo um caos, mas conta um caos, pode ser até num dia fora do tatame, algum dia que você tava almoçando com o Cassio, alguma outra história engraçada que você tenha com o grande mestre, que você lembra? Ou pode ser alguma que você não estava, mas que você presenciou, que você viu a cena, assim que você morreu de rir? Ele dando a bronca em alguém, alguma coisa assim? Ah, não, eu vi uma que foi, essa foi brava, foi engraçada, eu não vou falar nome, nem, mas, ah, o cara lutou lá na academia, lutou, aí, aí perdeu, morreu no gás, perdeu, aí eu lembro que era até uma luta casada, aí ele saiu, aí o cara tava saindo com a esposa assim, aí o Cassio, aí ele passou pelo Cassio, ele tá vendo, tá vendo, só quer saber do escudo do Flamengo, aí a gente já sabe o que que é, né, e na frente da esposa do cara, era enrolado, era complicado, aí, aí, tiveram vários outros que eu me esqueci também, eu lembro que teve um, essa eu também vi também, a gente nos Estados Unidos, na época que a gente passou lá, caramba, que até mendigo fala inglês, porra, a gente morrer de rir com as pérolas do Cassio, né, é, e o pessoal fala que você que teve a honra de conviver com ele, que ele, é, é lógico que a gente já falou dele como mestre, enfim, essas histórias dos causos dele, que ele era uma pessoa engraçada, o jeito dele e tal, mas, é, uma pessoa muito humana também, né, fala alguma, alguma característica dele como pessoa que você admirava, o jeito dele ser simples, a humildade, o jeito dele não ser, ser desapegado a coisas materiais, enfim, qual que era a principal característica do Cassio como, como ser humano que você mais admirava? Humildade demais, era, pô, humildade demais, porque era, o Cassio era, era muito badalado, muito bajulado, né, era, era, era para ser tipo uma pessoa quase que intocável, mas ele jamais, é, deixou isso transparecido, deixou isso levar isso para, tipo, para ele, né, no caso, ele sempre tratou todo mundo igual, o que ele falava de maluquice, ele falava para todo mundo, o que ele elogiava, ele elogiava todo mundo, isso aí, isso aí, isso aí era um grande exemplo para a gente, porque, tinha dia do nada que ele chegava, o exército do Cassio era, era, era gigantesco, era Libório, Amauri, Murilo, era, é, todas essas, eu esqueço, eu vou esquecer alguns nomes, é Mário, Valide, blá, blá, e, pô, aí do nada ele chegava, chamava, chega aqui, bichão, pô, sentava para conversar aqui, você era uma faixa azul, uma faixa roxa, sem, sem, sem nome, no caso da época, né, e ele ficava horas conversando contigo, o cara é muito humilde, cara, o cara, pô, ele era, o Cassio que, entre ele, outro divisor de águas, o Cassio foi o cara, também que, que talvez o jiu-jitsu está onde está hoje, porque ele, ele liberou o jiu-jitsu para todo mundo, né, o jiu-jitsu, os glices tinham, aquela estratégia deles de deixar o jiu-jitsu com eles, né, o jiu-jitsu competitivo, fechado entre eles, para, normal, porque eles queriam ser os melhores do mundo, era desafiar o mundo, que era o objetivo, e, e não fazia, não fazia sentido sair ensinando o jiu-jitsu para todo mundo, mas como o Cassio teve um problema na família, ele falou, a partir de agora, eu vou fazer a minha equipe, eu vou abrir as portas do jiu-jitsu para todo mundo, e aí, acho que começou mesmo, o jiu-jitsu a popularizar mesmo, foi quando o Cassio abriu essa porta aí para a galera toda aí, o pessoal mais humilde, começou a poder treinar, o jiu-jitsu era um esporte muito elitizado antigamente, e é isso, cara, ele foi uma peça importantíssima, talvez também, quando eu falo divisor de água, deve ter vários divisores de água aí, e esse era um, esse foi um com certeza, ele abria aí as portas do jiu-jitsu para todo mundo, o jiu-jitsu ficou popular, muito por causa do Carson Grace. É, com certeza, dos vários nomes que ajudaram a formar o jiu-jitsu, como o grande mestre Carlos, o grande mestre Hélio, o Rolles, o Rickson, tantos outros nomes, o Carson, então assim, o nome do Carson está ali com certeza, entre os principais nomes que ajudaram o jiu-jitsu, está onde está hoje em dia, se o jiu-jitsu está hoje em dia, vários dos alunos deles se tornaram grandes professores, grandes mestres estão espalhados aí no mundo inteiro, levando esse legado para o mundo inteiro, não tem como falar do jiu-jitsu sem citar o grande mestre Carson Grace. Como lutador, como professor, o Carson, ele fez um troço que é difícil de acreditar, ele foi bom em tudo, em tudo que ele fez, ele foi bom, ele foi bom lutador de kimono, bom lutador de vale tudo, ele foi um excelente técnico de jiu-jitsu, de kimono, tinha a melhor equipe da época de kimono, depois ele foi o melhor técnico de vale tudo do mundo, fez a melhor equipe de vale tudo do mundo da época também, o cara conseguiu juntar tudo numa pessoa só, impressionante, né? Exatamente, falar agora de uma característica da época da Carson, que a gente se lembra bem, voltada para o vale tudo, não estou falando da época de competição do jiu-jitsu, mas na época do vale tudo, muita gente sempre se lembra, que tanto o pessoal que estava por cima, ou fazendo guarda, era uma guarda bem agressiva, né, da Carson, a gente pega, por exemplo, o grande Carlão, aquela luta dele contra o Kevin Handelman, ou a luta do, aquela famosa luta do Murilo contra o Tom Erikson, enfim, sempre o pessoal que estava na guarda, mas era uma guarda que não ficava vulnerável a soco, era uma guarda bem, que sabia se defender, mas que sabia atacar também, e você viveu muito dessa época, né, viveu muito desse treinamento, qual que você acha que é o segredo, que fez essa guarda, vamos chamar assim, de guarda Carson Grace voltada para o vale tudo, fazer tanto sucesso, e por que que hoje em dia é difícil da gente ver no MMA uma guarda tão ofensiva como que era daquela época, a guarda do Carson voltada para o vale tudo? É, na verdade a guarda do Carson em si, a gente escuta as histórias antigamente, né, a guarda dele era muito violenta, o Carson batia mais do que apanhava por baixo, as histórias que contam dos antigos, né, que tinha gente que jogava por cima, no vale tudo com ele a luta inteira, e saia com a cara toda arrebentada, e ele saia com a cara limpa, impressionante isso, né, e ele teve um método que ele ensinou para a gente, todo mundo que treinou com o Carson sabe fazer essa guarda, que é aquela fugidinha de quadril, pé na virilha, ele falava isso demais para a gente, pé na virilha o tempo inteiro, quebrando a postura, controlando o braço, e aí nessa primeira fase, nesse primeiro step da guarda, depois ele ensinava a gente também a bater na guarda, para abrir espaço até para alguma raspagem, porque quando o pessoal começa a ser agredido dentro da guarda, o pessoal começa a abrir espaço para outras coisas também, né, eu acho que hoje, Floresta, é mais difícil porque, cara, hoje todo mundo faz jiu-jitsu, né, cara, então é mais complicado hoje você ter aquela guarda do Carson atualmente, hoje, naquela época nem todo mundo fazia jiu-jitsu, nem todo mundo tinha o jiu-jitsu refinado, que nem hoje, no MMA, no caso, então era mais fácil fazer aquela guarda antigamente do que hoje, hoje, hoje todo mundo, se você não for bom de jiu-jitsu hoje, você não consegue lutar MMA, você pode até não gostar de jiu-jitsu, você tem que saber jiu-jitsu, então quando você sabe jiu-jitsu, você pelo menos treina como evitar o jiu-jitsu, né, isso aí faz parte daquela guarda, talvez hoje não funcionar também, tanto que nem antigamente, entendeu? Perfeito, a sua análise, Mestre, mandou um abraço aqui para o Rodrigo Silva, sempre está aqui com a gente, boa noite, um abraço de Patos, na Paraíba, para esse casca grossa da pesada, mandando um abraço aí para você. Um abraço. E ele fez uma pergunta aqui, vou aproveitar, só que ele está perguntando o maior, mas aí é difícil, porque são tantos nomes, né, eu vou falar os cinco, você e assim, são várias gerações ali, de poderosos, desde a época das antigas, ele da primeira geração do Carson, enfim, até, se você puder, até gente que você ouviu falar das histórias, que você não conviveu muito, nossa, ele fazia isso, esse é poderoso mesmo, enfim, e dos que você conviveu, se botar da história da Carson, desde ali, da primeira geração, enfim, os cinco mais poderosos de todos os tempos. Mais poderosos, né? Não os melhores, mais poderosos, né? É, os poderosos. Poderosos, tá, vamos lá. Poderosidade. Eu vou falar com quem eu mais convivia, é, assim, Alan Goss, muito poderoso, gente boa demais, gosto, gosto muito dele. É, Valide, poderoso demais. É, vamos lá. Alan Goss, Valide, é, a Mauri, muito, cada um, cada um com seu estilo de poderosidade, entendeu? A Mauri é o poderoso zen. É, vamos lá. Ah, Bolão, né? Bolão, muito poderoso, muito maluco, com o meu professor também. Vamos lá, Alan Goss, a Mauri, Valide, Bolão, e deixa eu lembrar mais um, cara, poderoso, poderoso, é, é, cara, acho que é mais esses quatro mesmo, assim, de poderoso, ah, um animal, um animal, pode botar um animal nessa lista aí. Fechou a lista. Com certeza, fechou a lista. A gente tá caminhando aqui uma hora de live, virar um papo bacana, espero que você esteja gostando, mestre. É, agora a gente vai falar, vou fazer só uma pergunta sobre a sua época ainda da formação, antes de chegar na faixa preta, até, e depois vamos falar da sua época de Vale Tudo, e também do seu atual momento, mas, é lógico, sua grande convivência dentro do jiu-jitsu, ali, o seu aprendizado, enfim, até a Marrom, e, né, o tudo que você, muito do que você conhece de jiu-jitsu, foi na época ali, com o mestre Carson, mas a preta você acabou pegando do Bolão, do mestre Bolão, e do mestre Murilo. Fala um pouco pra gente, dessa época também, e absorver a técnica desses dois grandes nomes, né, conta pra gente como que era o segredo ali da didática, desses dois gênios do jiu-jitsu, o Sérgio Souza Bolão, e o grande Murilo Bustamante. Tá, primeiro eu vou só, tipo, dizer como eu organizei minha mente, pra fazer minha carreira, né, eu não competi muito na faixa preta, acho que eu lutei no máximo cinco campeonatos de faixa preta, tu acredita? Eu, o meu objetivo, como te falei, sempre foi lutar vale tudo, então, o que eu pensei, eu vou me formar, quando eu me formar, eu começo a focar no vale tudo, entendeu? Então, eu, eu competi, eu fiz mais de setecentos, seiscentas lutas, pelo menos, até a faixa preta, entre azul, roxa, marrom e preta, e depois, foquei mais no vale tudo, na verdade, eu lutei um mundial só de faixa preta, perdi pro Fábio Gurgel, e aí foi isso, a minha saída do Carson Grace foi, foi mais ou menos naquela época, que ele tava naquela transição de, de ir morar pros Estados Unidos, e aí, tipo, eu fiz muitas amizades ali com os alunos do Murilo, e, e aí foi isso, e o treino começou, o pessoal do Carson começou a ir muito treinar lá no Murilo, na academia do Murilo e do Bolão, e aí foi isso, aí, é, eu me adaptei bem lá, o Carson foi embora, eu me adaptei bem ali a, a equipe, fiz muitos amigos na equipe, até esse brasileiro de equipe, que a gente ganhou dos faixas pretas da Barra Grace, já era lá na, o nome era Rio Jiu Jitsu Club, entendeu? A equipe Murilo e Bolão, já era uma equipe fortíssima, aquela galera que vinha de baixo, fortíssima, junto com a galera que já era de cima ali, já todo mundo treinando junto, numa academia pequena no Leblon, e, eu aprendi demais com o Murilo e com, e com o Bolão, o Murilo eu já treinava com ele, desde o Carson, bastante, porque eu gostava de fazer os treinos sem kimono, e eu tava, sempre que eu podia, eu era convidado a fazer os treinos sem kimono, eu tava lá no Carson, e aí, quando eu fui treinar lá com eles dois, aprendi demais com os dois, o Murilo muito técnico, até um pouco parecido com o Carson, assim, nos detalhes, aquela mãozinha ali, aqueles mínimos detalhes que fazem toda a diferença, o Murilo muito bom nisso, muito bom, e o Bolão, um excelente professor, tipo, acho que foi até um dos caras que eu mais me inspirei pra dar aula hoje, foi o Bolão, porque ele é um cara que te incentiva, que te motiva, é um excelente motivador, além da técnica dele, que todo mundo conhece já, a motivação que o Bolão te dava, era um troço impressionante, cara, ele fazia aquele treino dinâmico, botava todo mundo pra fazer um aquecimento junto com posição, com drill, com aquela motivação que já vem dele mesmo, então foi bom, foi muito boa essa experiência que eu tive com os dois, muito tecnicamente, no refino do Murilo, e muito na parte de incentivar o aluno, de te botar pra ter aquela motivação pra ganhar campeonato, pra ir pra cima do Bolão, e sem esquecer também meus outros professores, que eu tive, foi o Jucão, a Interesópolis, o Carson Grace Jr., que foi meu professor por um bom tempo também, lá na Academia do Carson, o Marcelo Alonso, jamais posso esquecer também de mencionar essa galera aí, entendeu? Bacana, e o mestre Bolão, todo mundo fala que ele é um grande incentivador, de sempre botar a pessoa pra cima, deixar a pessoa confiante, isso é muito importante também, essa parte psicológica, né? É, muita motivação pra você treinar, porque a motivação, ela vem e vai, a sua automotivação, ela vem e vai e vai, isso eu acho que é normal de todas as pessoas, tem hora que você tá motivado pra treinar, tem hora que você já tá meio de saco cheio, mas aí o Bolão era muito bom pra isso, quando você tava meio desmotivado, ele vinha lá e botava aquela pilha e te ligava na tomada de novo e era muito bom ter o Bolão como professor nessa época. Bacana, eu lembro uma pergunta aqui do Rodrigo Silva, né? Lógico que esse, esse mestre que eu vou falar o nome agora, ele é de uma época antes de você, de uma, de uma geração ali, da segunda geração da Carson, da época do Della Riva, enfim, que é o grande Cássio Cardoso, chegou a ter algum treino com o mestre Cássio Cardoso, assim, é uma curiosidade aqui do Rodrigo Silva, chegou a treinar com ele alguma vez? Treinei com ele umas três vezes, mais ou menos, ele, ele tava, ele tava parado, né? Na verdade, ele tinha, acho que ele deu uma parada uma época, aí, eu lembro que foi até sem kimono, os três treinos que eu dei com ele, foi sem kimono, é, ele voltou a treinar uma época, ele queria voltar a reforma, chega aí campeão, eu era faixa azul, faixa roxa, aí deu mais ou menos três treinos com ele, cheguei, cheguei a treinar com o Cássio Cardoso, que foi um dos ícones também aí, na época do Carson, né? Que tinha uma guarda excelente também, né? O mais um que eu esqueci de mencionar. Exatamente, todo mundo que fala do mestre Cássio Cardoso, o jiu-jitsu dele realmente era bem refinado, bem diferenciado mesmo, né? Refinado, refinado, bastante. Mestre, então a gente já pegou ali a época do seu início, a época das competições, né? Os seus grandes momentos no plano, a metodologia do Carson, enfim, os caos, agora vamos falar da época do Vale Tudo ali no início, você falou que você entrou na Carson ali já, com aquele sonho, daquele garoto que viu aquele evento de 91, bom, um dia eu quero sair na porrada igual esse pessoal e quero representar o jiu-jitsu. Mas depois isso se tornou realidade. Mas quando que surgiu a oportunidade mesmo de você fazer a sua primeira luta de Vale Tudo? Conta pra gente como é que foi o convite, a época e como que foi o treinamento, quem que te ajudou mais no treinamento, qual que era o foco maior do treinamento, se era mais o jiu-jitsu mesmo ou tinha muito treino de parte em pé? Fala um pouco pra gente dessa época. Então, já quando eu ganhei a faixa preta ali em 98, mais ou menos em 97, 98, eu já comecei a treinar Muay Thai, já comecei a dar uma ênfasezinha também na parte de wrestling um pouco, já pensando já nisso no futuro. Eu comecei a treinar o MMA mais focado mesmo, já foi na BTT, no caso. Porque teve aquela difusão lá e eu já treinava com o Murilo na época. A gente já ficou fazendo parte da BTT no caso. Só que é o seguinte, Floresto, às vezes o pessoal pensa que em treinar em equipe grande, só treinar em equipe grande que é bom. Treinar em equipe grande também às vezes é complicado, porque é tanta gente boa que às vezes você não consegue ter chance até pra conseguir lutar. E às vezes tem muita gente que fica talento desperdiçado em equipe grande. Entendeu? Então, eu tive, na minha época da BTT, eu tive pra lutar, até cheguei aí em alguns prides pra ajudar a galera. Cheguei a ter algum contato no Pride, de ter um convite pra lutar, mas por alguns motivos políticos ali de dentro da equipe, eu não lutei no Pride, não lutei no Japão, mas treinava direto, já tava focado já pra começar a minha carreira no Vale Tudo. até que, e como eu te falei, a minha categoria era Paulão, era Murilo, Murilo era a minha categoria, olha como é que é complicado. O Paulão era a minha categoria, mas outros cinco, seis ou sete, bons pra caramba, que também eram da minha categoria. E naquela época, tinha poucos eventos de Vale Tudo, entendeu? Então, era difícil você arrumar uma luta, entendeu? Era muito complicado. Aí, até que montaram a equipe American Top Team, e o Libório foi um dos que foi convidado a iniciar a equipe. Ele foi pros Estados Unidos junto com o Conor e com o irmão dele, o Marcelo. E aí, nessa época aí, eu conversei com ele, conversei com outras pessoas e falei, quer saber, eu vou... Na verdade, eu fui pros Estados Unidos, vai pra abrir uma academia, com um cara que queria ser meu sócio. E aí, eu fui pra lá, passei um tempo na American Top Team, e lá eu fui convidado pra ficar na equipe. E aí, depois de dois meses treinando, já estreei no Vale Tudo. Dois meses, já arrumei minha primeira luta. Foi até contra um russo, finlandês lá, tinha um monte de luta de boxe. Nessa época aí, não tinha negócio de fazer cartel, não, de luta, não. Tu já entrava... Quem era do jiu-jitsu na época, já era pra pegar o melhor logo. Não interessa quem. A gente era muito confiante de lutar com qualquer um. Entendeu? Ainda mais a galera do Carso ali era muito confiante mesmo. Aquela galera ali da BTT, a gente... Nosso treino era alto nível. Era Minotauro, Arona, Paulão, Murilo, Zé Mário, Amauri, Libório, Falinho Minotauro, Minotouro, e mais alguns que eu tô... Zé Mário, mais uns que eu tô esquecendo o nome. Você treinando com esses caras todo dia, você tinha confiança pra lutar com qualquer um, né? Então é o que eu te falei. Já cheguei lá nos Estados Unidos, comecei a treinar. Dois meses, já apareceu a primeira luta. Eu só falei, o cara é... A estreia do cara não vale tudo também, mas ele tem 30 lutas de boxe e é faixa marrom de jiu-jitsu. Falei, bora, tô dentro. Aí, graças a Deus, treiei bem, finalizei. E na segunda luta minha eu já lutei com o All American Wrestler. O cara alto nível, atleta de alto nível que não tinha luta também de vale tudo. E perdi a luta, mas na verdade eu não perdi porque eu rompi meu menisco no meio da luta. E continuei lutando. E aí... Mas não aguentava de dor. Cheguei a pegar as costas do cara, não aguentava, tive que soltar. Aí tomei um nocaute, cheguei na minha segunda luta e fui direto pro hospital fazer cirurgia no joelho. Na verdade, eu tinha que ter pedido pra parar essa luta antes de ter acontecido isso. Aí depois ganhei cinco em seguida, lutei com um japonês que era número um do Pancreise. Ganhei dele até com certa facilidade. Depois lutei com um outro brasileiro do Ruas Vale Tudo, ganhei. Lutei com um outro cara que depois ele foi até naquele primeiro turf do 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 Ultimate lá. Ele participou do primeiro. Ganhei dele também. E... E aí uma infelicidade, na minha última luta de Vale Tudo, eu tomei um soco no queixo. Eu perdi essa luta. Mas eu tomei um soco no queixo eu desloquei dois dígitos meu na cervical. E aí eu tive que passar por duas cirurgias e aí eu tive que encerrar minha carreira. Encerrei minha carreira com seis lutas de Vale Tudo. É, exatamente. Foi uma... Eu lembro dessa luta. Foi uma repercussão muito grande, né? Assim, dos perigos que tem o mundo da luta, enfim. Tem que ser muito valente mesmo pra aceitar, né? Você tava no jiu-jitsu, mas você já tinha aquele foco de ir pro mundo do Vale Tudo. quer ou não, você terminou a carreira de uma maneira precoce devido a esse acidente, né? Porque o golpe acabou gerando toda essa situação, mas quer ou não, uma carreira positiva, quatro vitórias e apenas duas derrotas, enfim. E uma luta, você lutou sem... Você lutar com um menisco estourado é a mesma coisa de você. É como se você estivesse dirigindo um carro sem amortecedor, né? Um negócio assim é muito difícil, né? Tem que ser muito valente mesmo. Eu lutei sem... Mas eu falei... Porque na hora ali, eu morrendo de dor ali, eu puxei pra guarda, raspei, fui pras postes do cara e peguei as postes. Falei, eu acabo com essa luta agora, eu vou pedir pra parar no... quando acabar o round, o round. Mas aí, não aguentei de dor, aí aconteceu isso aí, mas... Ah, fui até o final, não pediu o vararão. E aí foi isso. E aí, e o acidente, foi um golpe só, que foi acidental mesmo, mas... Fazer o quê? Não foi nada de... de... grave, assim, mas, infelizmente, eu tive que parar por ali mesmo, porque eu tive que fazer uma cirurgia séria na cervical que eu não posso tomar nenhum golpe traumático até hoje. Sim, sim. Encerrou a sua carreira dentro... dentro do... do mundo do... do Vale Tudo, do MMA, enfim, mas, em termos de jiu-jitsu pra prática, ensino, pra você não tem nenhum tipo de problema, né? É, eu ainda tenho um pouco de... algumas... Ainda cito um pouco essa lesão, mas... eu consigo treinar com algumas dificuldades, assim, mas... mas consigo treinar. Cheguei a voltar a competir de Master, ganhei alguns campeonatos de Master e de Kimono, depois que eu fiz as duas cirurgias, as duas cirurgias, é... mas... eu consigo treinar, é... só não posso mais, é... tipo, fazer... sparring de boxe, sparring de Vale Tudo, já não... já não consigo mais. Aí já... é um negócio que eu sou proibido, porque eu tenho placa e parafuso aqui no pescoço, não posso tomar golpe traumático, entendeu? Bacana a sua história aí de recuperação e mostra aí esse espírito valente que você tem dentro de você, né? Isso aí é pra poucos também, E o amor que você tem pelo... pelo mundo da luta, pelo jiu-jitsu mesmo, com problemas, você ainda continua superando a cada dia, é muito... acho que o que me faz valente é o amor pela luta, porque eu gosto muito. Todo mundo fala, mas eu tenho várias cirurgias no corpo devido à luta, mas não de golpe traumático, é de uso mesmo, de abuso do corpo, entendeu? É... mas... é... eu continuo treinando e ainda pretendo fazer algumas lutas aí de... no Master aí. Bacana, mas a gente tá caminhando pro final aqui da live, responde pra gente, você que mora nos Estados Unidos há algum tempo, e a gente tá vendo aí cada vez mais o crescimento do Nougui, e um tempo atrás eu entrevistei o mestre Roberto Ciborg, né? Um grande nome tanto do jiu-jitsu como do Nougui, e ele dizia que o crescimento tá tão forte nos Estados Unidos do Sem Pano, que ele acha que nos próximos anos o jiu-jitsu de kimono vai ser a parte amadora do jiu-jitsu, e a parte... e o jiu-jitsu sem kimono vai ser a parte esportiva. Você concorda um pouco com ele? Você acha que a visão do mercado americano é essa mesmo? Tá se popularizando muito o Nougui? Porque aqui no Brasil a gente sabe que o kimono, toda tradição, toda história, aqui o kimono ainda continua sendo o carro-chefe, né? Mas nos Estados Unidos realmente o Nougui tá ficando muito popular? Então, o americano sempre gostou mais de Nougui. Quando eu me mudei pra cá, em 2001 pra 2002, eu lutava vale tudo e lutava sem kimono. Não existia ainda a IBJJF, eram uns eventos aqui, Naga, Grappler's Quest e outros eventos, e mais sem kimono, desde antes disso, desde lá pro ano 2000. os americanos sempre gostaram mais do sem kimono, com certeza. Eu lutei aqui pra lá de 20 campeonatos, 30 campeonatos de sem kimono enquanto eu treinava pra Vale Tudo, foi quando eu me mudei pra cá, né? Mas, esse comentário dele, eu acho que só o tempo vai dizer, entendeu, cara? o sem kimono já começou já começou profissional praticamente com a Abu Dhabi, né? A Abu Dhabi foi o primeiro campeonato que começou a pagar um dinheiro e já começou profissionalizando, já começou com essa esse segmento, esse projeto de fazer um negócio mais profissional. Vai depender muito, cara, eu acho que só o futuro girar, agora acabou de ter o ADCC aí que foi um evento gigantesco, e aí tem o Gordon Ryan agora aqui, um cara que tá divulgando muito o sem kimono, entendeu? Eu tenho minha academia aqui, a gente tem um projeto muito bom aqui, depois posso até te explicar, que eu tô na terra dos wrestlers, entendeu? Tô na Pensilvânia, onde eu tô aqui é o é a faculdade que tem maior número de campeões americanos aqui nos Estados Unidos, é a faculdade mais forte, foi até por isso que a gente fez esse projeto aqui pra trazer os wrestlers pra American Top Team e eles lutarem MMA pela American Top Team, entendeu? Mas é isso, essa conversa com o Ciborgue que ele falou que acha que acho que só o tempo vai dizer, cara, vai depender muito, se começar a existirem vários Gordon Ryans que promovam o esporte sem kimono, a tendência vai ser essa mesmo, entendeu? Porque onde os Estados Unidos botam a mão e levantam é o que dito rumo, né? Mas na verdade eu torço pro que o kimono que o kimono continue grande, continua grande e comece a valorizar também os atletas, né? Começando a pagar, a fazer eventos valendo bolsa, que nem os eventos aqui sem kimono fazem também, entendeu? Resumindo, pra mim só o tempo dirá, não acho que não tem, não sei se o ciborgue tá certo, mas o tempo vai dizer o que vai acontecer. Bacana. Obrigado aí pela explicação, Mestre, e realmente o seu ponto de vista é isso mesmo, esperar o tempo pra gente ver nos próximos anos como é que vai ser a gente observar bem como é que vai ser o cenário, né? Ao mesmo tempo que profissionalmente o sem kimono tá crescendo muito, o kimono também tá crescendo demais aqui nos Estados Unidos. demais. Os eventos de kimono aqui são lotados, agora teve o mundial de máster que teve quase 10 mil atletas inscritos de kimono, entendeu? O sport tá crescendo demais aqui, o jiu-jitsu tá crescendo demais aqui nos Estados Unidos e espero que os dois cresçam paralelamente juntos, que os dois fiquem grandes juntos, vai ser bom pra todo mundo. Exatamente, o último mundial de jiu-jitsu adulto e o máster sim, foram um sucesso absoluto, tá? Prova que o Kumpano também continua a ascensão muito forte. É, o mundial você ainda precisa se classificar, né? Aí você não consegue essa quantidade de competidores, mas como o máster é aberto, então, pô, teve um campeonato de máster com criança talvez no meio, quase 10 mil pessoas, você não vê isso em nenhum esporte no mundo, 9 mil competidores no mundo, onde você vai ver isso? Qual o esporte? Exatamente. Messi, fala um pouco pra gente, então, desse seu atual momento, Pra gente fazer aí as perguntas finais, seu atual momento, onde que você dá aula, como que é esse projeto, fala aí do seu atual momento na American Top Team, o seu horário que você treina, se é uma equipe que você tem, se é mais o pessoal mais jovem, enfim, são atletas mesmo, profissionais, fala um pouco pra gente do seu atual momento dentro da American Top Team, desse seu projeto. Então, o projeto, ele veio do dono, o verdadeiro dono da American Top Team se chama Dan Lambert, né? Eu não sei se você conhece, você já ouviu falar, ele, o cara é viciado em MMA, ele é faixa preta de jiu-jitsu, então, e o projeto dele é que a American Top Team seja a maior equipe disparada, assim, do mundo, entendeu? Então, como a gente começou a American Top Team, eram só 12 pessoas, entendeu? Então, a gente virou, viramos amigos, assim, sempre tivemos contato, eu e ele, no caso, mesmo depois que eu saí da American Top Team e voltei para o Brasil para fazer cirurgia, fiquei um tempo no Brasil, ele foi no Brasil e falou, Marcel, pô, volta para os Estados Unidos porque, pô, eu vou me aposentar e queria que, vou precisar da ajuda das pessoas que eu tenho confiança para fazer a equipe crescer. E aí, ele me convidou para esse projeto que é aqui na Pensilvânia, a gente abriu uma academia gigantesca aqui, junto com um wrestler aqui muito famoso, se chama Bonico, o nome dele, e mais outro, também, esse garoto já foi três vezes campeão americano de wrestling e ele acabou de estrear no Ultimate agora e já ganhou a primeira luta. Na verdade, ele está no Contenders do Dana White e já ganhou a primeira luta, já deve assinar o primeiro contrato dele com o teammate já e o projeto é esse, é trazer esses wrestlers que finalizam a carreira, porque no wrestling você finaliza sua carreira quando acaba a faculdade, né? Aí, depois, os caras ficam sem rumo. Ele quer trazer essa galera alto nível, o alto nível do wrestling para a American Top Team e ele me convidou aqui para ser o head coach aqui da equipe, dessa nossa equipe aqui. A equipe é pequena, ainda está começando, temos quatro ou cinco atletas já com algumas lutas aí de amador, um só de profissional, está bem no embrião mesmo, bem começando, mas o projeto é esse, é fazer um troço gigante aqui na Pensilvânia, trazer os melhores wrestlers dos Estados Unidos para lutar, para começar a lutar a MMA. Esse é o projeto. E vai dar tudo certo, com certeza. Com certeza. Mestre, para encerrar, vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal que é oriundo lá da Carson Grace, que tem aquele amor pelo Carson, que a gente vê no olhar quando a pessoa fala do Carson, a pessoa fica emocionada, enfim, é lógico, o Carson está em outro plano, mas se Deus permitisse que você abriu na porta e o Carson aparecesse por um minuto, dois minutos e se eu pudesse falar alguma coisa para ele, mestre, obrigado por tudo, ou fazer alguma pergunta para ele, tipo, mestre, você acha que eu estou indo no caminho certo, enfim, ou só dar um abraço nele, qual que seria a sua reação se o Carson aparecesse na sua frente aí? Você poderia só dar um abraço nele, um beijo, ou fazer uma pergunta, ou um agradecimento pelo que ele te ajudou, enfim, qual que você acha que seria a sua reação? Ah, cara, eu nunca fui uma pessoa muito colada com o Carson como foram os outros, porque eu já peguei ele mais no final já da academia, indo mais para os Estados Unidos, mas tive um contato, um certo contato com ele, mas o que eu faria para ele seria dar um abraço nele e agradecer por ele ter aberto a porta para todo mundo, para popularizar o jiu-jitsu, só para falar de agradecimento mesmo, por ele ter aberto essa porta para a gente, a gente hoje poder estar vivendo o jiu-jitsu, talvez graças a ele, pelo fato de não só os graces caminarem o cenário, mas todo mundo está podendo hoje lutar e competir, e as competições hoje, as academias hoje todas lotadas, ter muito, muito, muito do dedo do Carson nessa história, agradecer a ele, dar um abraço nele e agradecer por isso aí. Bacana falar para o pessoal se inscreva aqui no canal MMA Debate e sigam também o arroba MMA Debate oficial no Instagram, amanhã tem o Vander Braga. Posso só deixar meu Instagram? Claro mesmo. Então, meu Instagram é marcelferreira, só para dizer, eu queria mencionar aqui, eu tenho feito uns tutoriais de jiu-jitsu, eu posto uns vídeos lá, o pessoal que quiser aprender algumas posições, só me segue lá no Instagram, marcelferreira, e no Facebook, marcelferreira também, que você vai achar lá, com certeza, e está todo mundo convidado a aprender umas técnicas lá no Instagram e no Facebook. Técnicazinhas não, que técnicas, né mestre? Com certeza. Estou postando, eu botei um objetivo, vou postar 500 técnicas diferentes de jiu-jitsu no Instagram e no Facebook. Que bacana. Então, amanhã, vamos entrevistar quatro e meia da tarde o Vander Braga, uma lenda histórica também de jiu-jitsu, do Vale Tudo, casca grossa da pesada, e domingo, duas horas da tarde, o mestre Marco Ruas, eu tive que adiar a live pela viagem que eu fiz. Então, próximo domingo, duas horas da tarde, o grande mestre Marco Ruas. Então, se inscreva aqui no canal. Mestre, agora é deixar o seu recado final, né? Tem sempre espaço aí pro seu recado final, pra você poder falar o que você quiser, deixar uma dica pro pessoal de saúde, de vida, ou mandar um abraço aí pra rapaziada. E foi uma honra pra mim entrevistar você, né? Eu fiquei sabendo que você gosta, acompanha o canal, e isso me deixou muito feliz. E mandar um abraço pro grande Cal Monteiro, que fez aí essa ponte pra que eu entrasse em contato com você e você super gentil, super educado, super bacana. Foi um momento muito bacana pra mim entrevistar você. Espero que você tenha gostado, meu irmão. Fica aí o espaço pro seu recado final. Não, só te agradecer aí pela... pela... pela espaço aí pra poder contar um pouco da minha história. E, pô, quero te dizer também que você tá de parabéns aí. Eu vejo o respeito que você tem pela arte, e isso é muito legal. E é isso aí, cara. O jiu-jitsu é... Agradecer o jiu-jitsu por tudo. O jiu-jitsu é uma... é uma... é uma arte que... como é que pode falar? É uma luta bem social, onde levantou o nome dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Hoje, onde você chega, a pessoa sabe que você é brasileiro, sabe que você é do jiu-jitsu, você é respeitado, você é bem tratado. E é só isso. Agradecer o jiu-jitsu por tudo. E é isso aí. Essa é a palavra final. Obrigado, jiu-jitsu. Um abraço, mestre. Fica com Deus. Fica com Deus, Floresta. Fica com Deus, Floresta. Valeu, meu irmão.